Olá, chegou o fim de semana. Além das dicas para aproveitar o descanso prolongado, temos também uma super agenda com grandes eventos de carnaval. No cinema, o filme da vez é O Regresso. Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio, parte para o oeste americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica seriamente ferido e abandonado à própria sorte pelo parceiro que ainda rouba seus pertences. O projeto Férias Roots apresenta o Carna Roots, hoje, sexta-feira, a partir das 22h, na Cabana Pub. Banda Raiz Tribal, a orquestra Invisível e o DJ Andrezinho Vibration para animar o público. O Bicho Terra vai incendiar o baile dos comerciários nesta sexta, às 19h30, na área de vivência do Sesc Deodoro. Também hoje, às 9h da noite, no Café de La Musique Lagoon Club, tem o Samba do Pinto. Argumento e vamos de samba comanda o som. Participação também do DJ Flávio Duranes. Nesta sexta-feira, tem Onolulu nas Dunas, a festa, a partir das 21h, na Casa das Dunas. O especial Baile de Máscara Fábulas será realizado na boate New York no sábado. Participação da banda Rockville, a performance da DJ Butatã e o dançante playlist da DJ Analu, a partir das 10h da noite. No domingo, tem o baile carnavalesco de salão no Salomé Bar, na Lagoa, a partir das 15h, para toda a família. Participação da banda Charanga do Salomé e DJ Amsterdã. A programação conta ainda com marchinhas, samba de raiz e enredos, além do tradicional axé. Na segunda-feira de carnaval, no Dom Paladar, na Camboa, a partir das 18h, tem resenha dos DJs, com muito freestyle, house, raga e flash. São mais de três DJs e a entrada é gratuita. Essas são as dicas para você aproveitar o seu final de semana e o carnaval. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho